Fala pessoal, aqui é o Nick e como estão vocês? Então pessoal, eu só vou fazer um aviso muito rápido Tem um vídeo que se chama Vídeo da Webcam No dia 26 de abril de 2013 Também, desculpe-me muito por isso Eu não queria ter feito isso Também foi enviado por ele É porque tem vezes que tem um vídeo que ocorre um erro e é enviado por ele Então pessoal, eu não queria ter enviado aquele vídeo Mas eu acho que ficou bom Foi enviado por engano, mas também ficou bom Eu acho Mas eu não tenho o título Então pessoal, esse vídeo É só para explicar isso mesmo Sobre o vídeo do Do A Caralho, estou muito lembrando Do A Ré Caralho, meu Do vídeo aí Eu devo ser a professora para explicar isso mesmo E até a próxima